E várias atividades estão programadas para a Semana Nacional sobre Drogas em Linhares. Bom, aqui no município, uma organização não governamental acolhe dezenas de pessoas que tentam superar a dependência química. A história da Casa de Resgate São Francisco de Assis, você vê agora numa reportagem especial de Oséias Farias. Um dos grandes males que assola a sociedade é o consumo de drogas que afeta o convívio familiar, que tem levado muitas pessoas a uma severa dependência química, que resulta em grandes problemas sociais e até a morte. O combate contra esse mal tem sido o trabalho de repressão policial, com prisões de traficantes e apreensões de diversos entorpecentes. Como resultado dessa luta, Linhares vê os índices de homicídios, furtos e roubos aumentarem, como constata a polícia. Apenas construir presídios para prender os envolvidos, tanto quem vende quanto quem consome, não tem se mostrado uma solução eficaz por causa da constatada dependência química. Com este cenário, a pergunta é, esse problema tem solução além da repressão? Os usuários que querem deixar de consumir drogas diversas têm a oportunidade de se livrar delas. Como? Aqui em Linhares nós vamos mostrar. Está ali, ó, Grupo Resgate São Francisco de Assis, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. E nós viemos aqui conhecer esse trabalho, que fica num terreno bem grande aqui, e que tem acolhido muitas pessoas. A gente vai chegar agora para conhecer e ser recebido pelo Altami. Tudo bem, Altami? Tudo bem. Vamos conhecer o Grupo Resgate? Fique à vontade. Sejam bem-vindos. Então está legal. O Grupo Resgate atua em Linhares há exatos 18 anos. Com trabalho de acolhimento, tem recuperado muitas pessoas viciadas em diversos tipos de drogas. O Grupo Resgate é uma ONG, uma OSC, que trabalha nesse atendimento a familiares e também usuários de álcool e outras drogas. Temos um trabalho muito forte com famílias e também com pessoas que não têm nenhum problema com drogas. Essa é a nossa vontade, que as pessoas tenham conhecimentos, tenham informações para multiplicar, ser multiplicadores dessas informações para fazer um trabalho de prevenção. A sede do Grupo fica numa propriedade de três alqueires de terra, área doada por uma empresa do município. Espaço suficiente para atender os acolhidos que buscam ajuda. São 50 homens que decidiram, por vontade própria, junto com suas famílias, nos procurar. Então nós atendemos aqui as pessoas com nossa equipe técnica e também nós temos as nossas reuniões fora daqui, nos grupos. Aqui também temos as visitas das famílias, onde nós levamos a eles os conhecimentos, as informações a respeito desses assuntos, para que eles possam ser cuidar, proteger de uma forma mais técnica, com mais precisão a esses dependentes químicos. Logo na chegada, é possível constatar a estrutura construída com o apoio da Prefeitura Municipal e empresários, além de igrejas da cidade. Todos os acolhidos que quiserem podem desenvolver tarefas ao longo do dia, como parte do tratamento. Conheci uma padaria que funciona dentro das dependências do grupo comandada por Márcio Porto, que luta para se livrar do vício das drogas. Eu já era padeiro lá fora, padeiro cozinheiro. Minha família vem dessa linhagem de cozinha, padaria. Cheguei e me coloquei à disposição da casa para estar desenvolvendo esse trabalho. Aqui, o material para produzir o alimento chega através de parcerias, ou comprado com recursos que são destinados ao grupo. Nós temos parcerias com supermercados aqui em Linhares, que fazem doações desses produtos. Temos também familiares de acolhidos que passaram por aqui, ou que estão aqui, que também contribuem com a gente. E, às vezes, quando falta algum ingrediente para completar um produto, a gente compra com os recursos que a gente tem da parceria feita com o município. A estrutura vai além. Neste local funciona uma oficina para a recuperação de diversos materiais. Recebemos acolhidos com diversas profissões. Hoje, por exemplo, nós temos marceneiro, temos soldador, torneiro mecânico, pintor, pedreiro. Então, essas pessoas usam esse galpão aqui para fazer alguma coisa, para consertar alguma coisa para o nosso uso mesmo. Alguma geladeira, um carrinho de mão. A ordem por aqui é não deixar ninguém alimentar a ociosidade. Para isso, uma biblioteca foi construída e, hoje, abriga diversas obras literárias. Quem cuida dos livros é José Carlos Juliano, em tratamento há exatos três meses. O conhecimento é importante. Aqui é o coração do resgate. Então, muito importante essa biblioteca espiritualmente e fisicamente. Nesse grande desafio, o lado espiritual é visto como muito importante. Na estrutura do grupo, existe um auditório, que abriga palestras e cultos. O alojamento é suficiente para atender os acolhidos de hoje, podendo receber até 70 pessoas. Parado no grupo resgate, ninguém fica. Os acolhidos contam também com aulas de informática, possibilitando fazer diversos cursos. É um desafio diário. Mas essa luta é para entender as pessoas que entraram no vício das drogas e tratá-las com o atendimento necessário. O coordenador deu um recado para a população linharense. Toda a sociedade conheça esse assunto. Busque informações, conhecimentos, como conviver com esse assunto. Esse é um trabalho que a gente faz com as famílias, a gente faz com a sociedade como um todo, dentro das igrejas, para que as pessoas possam entender melhor por que a pessoa usa droga, como que entra e como que convive, como que leva a pessoa a sair desse vício tão difícil, tão triste, que muitos até perdem sua própria vida. Não é possível recuperar a dignidade e o convívio familiar da sociedade só com a repressão policial. O lema no grupo resgate é lutar sempre e desistir nunca. Bacana o trabalho realizado pela casa de resgate. O Altami, que é o coordenador, mas tem toda uma equipe que atua aí. O Altami, que é o coordenador, mas tem toda uma equipe que atua aí.